E a gente continua falando de Sírio 2024, agora vamos acompanhar como foi a saída do traslado para o município de Ananindeua e Marituba, que é, como a Mayara falou, a mais longa de todas as Romarias. Vamos ver. Belém, Ananindeua e Marituba unem os corações em um caminho de devoção no traslado do Sírio 2024. É o início, quando começa, a gente, a alegria, a felicidade, está trabalhando, supera tudo. A PRF vai pela 33ª vez cumprir essa missão. Então, para nós é muito emocionante, gratificante, você, ao longo do trajeto, você vê as pessoas emocionadas. A programação começou com a Santa Missa, momento marcado no coração da Dona Maria, que é de Nova Timboteua. A fé em Maria, minha fé moveu. Eu estou com os pés muito cheios de calo e a emoção está muito grande. Com um caminho cheio de preces e homenagens, o traslado avança, levando não só a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, mas também a força e a fé de um povo que acredita em dias melhores. Cheio de gratidão, gratidão pela minha família, pelos meus pais, pela nossa saúde. Muita emoção, emoção a gente não fala, a gente sente mais um ano, 15º ano de Nossa Senhora aqui, e nós recebendo a nossa mãe e fortalecendo a fé dessa casa de educação. Estou pagando promessa pela minha mãe. Pode falar com a promessa? Ela estava para fazer uma cirurgia e deu tudo certo. E no viaduto do coqueiro em Ananindeua, Nossa Senhora foi homenageada com balões, confete, lágrimas de emoção e sorrisos de gratidão. Uma gratidão muito grande, né, fazer parte desse grupo, que tanto serve Nossa Senhora, levando o amor ao próximo, aqueles que mais precisam, levando a nossa mãezinha a um momento muito emocionante para nós. A jornada é longa e o que move este caminho é a fé. O traslado vai até o anoitecer, preparando o espírito dos fiéis para o dia da grande procissão, que já será, neste domingo, o Sírio de Nazaré.